Música Ai gente, finalizando aqui o meu dia Sábado, finalizando assim, né As atividades domésticas Lerê da vida Graças a Deus Moída, mas tudo ok Dei uma boa Ai gente, minhas perninhas Meus ossinhos, minhas juntinhas Eu juntei Tem uma boa lintada na casa tarde Lá daí o banheiro lá de fora Bom dia, amores Segunda-feira que o Espírito Santo Vem iluminar nossa semana Que começou ontem lá na Santa Missa Não foi, gente? Tem uma menininha ali, gente, mexendo as coisas da mamãe Que eu já falei pra ela que não pode mexer ali Mas ela tá lá mexendo Né, Tetê? A mamãe já falou É ela, gente É porque ela gosta de se ver dentro da barriga da mamãe Ó o que que ela tá vendo Olha Ela tá vendo ela dentro da barriga da mamãe Né? Cadê a cabeça da Tetê? Então é isso, gente Tava aqui sentada São dez e meia já Dá uma volta na casa Ver o que que tem pra colocar no lugar Depois da nossa faxina de sábado Eu não fiz nada ontem na casa Lá veio os banheiros, né? Aquele dia Limpei a casa E ontem eu fiquei de boa Li muito do livro novo De Fudon Shem Maravilhoso Compartilhei um pouquinho aqui com vocês Domingo que vem eu compartilho mais um pouquinho Vou compartilhar ele inteiro com vocês, tá bom? É bom porque os capítulos dele São bem rapidinhos Tipo de quatro, cinco, seis minutos Então dá pra colocar pra vocês aí Sem carregar muita paciência de vocês E a gente não pode esquecer também Que a gente tem que se esforçar Então se você não se interessa por esses assuntos Faz um esforcinho Que o interesse vem, né? Porque amor Ao contrário do que muita gente pensa Não é sentimento É escolha, né? Eu escolho amar Eu escolho seguir a Cristo Então eu tenho que me esforçar Para segui-lo e consumir as coisas dele Tá bom? Então eu vou compartilhando com vocês Porque o livro é maravilhoso É muito tapinha assim naquela da gente Assim, ó, ó Acorda, mulher Acorda Sai desse pecado E bora pro céu Olha lá, gente Olha lá O que a gente faz Vou levantar daqui agora Vou começar a preparar meu almoço Tenho uma roupa batendo Daqui a pouco eu tenho lá no posto de saúde Resolvo fazer um negócio lá Que depois eu conto pra vocês o que que é É, pra ver umas informações sobre o exame Que eu tenho que fazer do meu nariz Ligaram E, tipo, foi uma gravação Falando E ligaram pro Heube E ele não conseguiu pegar Ele tava no trabalho Não conseguiu pegar, assim, com certeza Tudo Todas as informações O horário O local que eu tenho que ir pra fazer o exame Ele disse que vai ser dia 14 E quarta-feira de cinzas E, gente, eu acho que vai ser bem rápida essa cirurgia Acho que tá bem aí já Porque tá tudo sendo assim, ó Né? Então tá Vou rodar E aí depois a gente se fala Bom dia Daqui a pouco tem vídeo no ar pra vocês E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.